Opa, quem é o Jova? E hoje a gente vai começar um vídeo com um pouco mais de emoção. Ai meu Deus do céu, eu tenho muito medo da altura. Mas é tão bonito que, rapaz, a câmera deve estar tremendo, né? Agora a gente vai descobrir se a estabilização da Canon é boa ou não. Meu irmão é muito alto. Eita, que agora deu um medinho. Mas tudo bem, nesse vídeo daqui eu vou te mostrar os três passos que geraram milhões de vendas na Hotmart. E não fui eu que falei isso, foi o cara que é o maior vendedor da Hotmart. Então vamos lá. Tô aqui com a Rosita e um amigo meu de infância. E a gente tá visitando a câmera aqui, a gente tá visitando aqui a Irlanda. Essa ponte de corda que parece que é bem famosa. Tem esse lugar aqui que também é muito bonito, nosso tá muito sol. E é o seguinte, como a maioria de vocês sabem, eu moro em Londres, mas no ano passado eu fui até o Brasil pra assistir um evento que eu queria muito ver lá. E lá eu aprendi uma coisa muito importante, que é justamente os três passos, os únicos três passos que você precisa fazer pra conseguir vender pra caramba e ganhar dinheiro na internet. E como eu sei que tem muita gente perdida sem saber por onde começar, é muito importante que se você tá nessa situação, você assista esse vídeo até o final. A ideia aqui com esse vídeo é ajudar e eu vou falar pra você qual é a estratégia que eu considero ser a minha estratégia favorita e a estratégia que eu mais uso. Eu sei que todo mundo sabe que eu gosto muito de vídeo no YouTube e tudo mais, mas não é só isso que eu vou falar aqui. Vai além disso e é a estratégia que, como eu disse, o maior vendedor da Hotmart. ensinou numa palestra lá no evento que eu fui. Então se você se sente perdido e tá procurando uma estratégia que funciona de verdade, esse vídeo aqui é pra você. Já deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal se você gostou dessa ideia. Vamos nessa! Como eu já falei, as dicas que eu vou dar agora são dicas de um cara que conseguiu chegar no topo. Ele é o cara que basicamente tem mais sucesso na internet, pelo menos que a gente sabe. Hoje, já já eu digo quem é ele. E tem uma coisa que me deixa muito feliz em tudo isso, nessas dicas que eu vou te falar agora, que é tudo que ele falou naquela palestra, enquanto eu ia anotando tudo, eu ficava pensando, nossa, tudo que ele tá falando tá de acordo com o que eu faço. E isso é muito da hora quando você vê um cara que tem tanto sucesso assim, falando coisas que você já aplica, que você concorda. Então isso me deixou muito feliz. A primeira coisa que ele falou nessa palestra foi sobre o produto, que o produto é a base de tudo. Então você tem que ter um produto muito bom. Se você vai vender algo, tem que ser algo muito bom. O produto é a base do seu negócio. Ele fala também sobre melhoria constante, de você estar sempre melhorando o seu produto e melhorando a experiência das pessoas que compram de você. Como é que a gente pode trazer isso para o mercado de afiliação? Eu sei que tem muitos afiliados, a maioria das pessoas que me assistem querem ser afiliados. Como é que a gente traz isso para o mercado de afiliação? Se afiliando a bons produtos, vendo se o produtor tem um carinho com o produto dele, se ele se preocupa realmente com o produto dele, se ele confia no produto dele. Porque assim vai ficar muito mais fácil para você indicar o produto que você confia. A segunda dica tem a ver com o tráfego, com a estratégia que você vai usar para atrair seus clientes. E o que ele falou foi o seguinte, escolhe uma estratégia, só uma estratégia e masteriza nela. Ou seja, aprende tudo o que você pode aprender sobre essa estratégia e aplique a ela com maestria mesmo. O maior erro de quem está começando é justamente ficar estudando sobre tudo, ficar tentando aplicar um pouquinho de tudo e não aprende realmente como é que tem que fazer para fazer as coisas estarem certas. Então não cometa esse erro, escolhe uma estratégia e aplique a ela até dar certo. Se masteriza nessa estratégia. Ah, eu quero fazer com o blog. Faz isso até dar certo. Faz isso da forma certa. Ah, eu quero fazer com o canal no YouTube. Então faz isso da forma certa. Ah, eu quero investir em anúncios. Faz isso até dar certo, da forma certa. Vai aplicando até dar certo. Agora eu quero falar uma coisa importante. Eu acabei lembrando aqui da quarta coisa que ele falou na palestra, que era uma coisa a mais e que vai ser muito útil para você. Então espere até a quarta coisa. E depois que eu falar essa quarta coisa, eu vou dar um recado importante. Vamos agora para o terceiro passo, que é o seguinte. É o império de conteúdo. É você colocar muito conteúdo. É você gerar valor e ajudar as pessoas de graça em várias plataformas. Tem um blog, tem um canal no YouTube, página no Instagram, no Facebook. Enfim, um império de conteúdo. Ajudar muito as pessoas. Por que isso? E isso vai fazer com que você gere autoridade, com que você gere valor para as pessoas. E aí tem vários gatilhos mentais. Como o gatilho mental da autoridade, da reciprocidade. E na hora que você for vender alguma coisa, isso vai ajudar pra caramba. Vai aumentar muito a sua conversão. Sobrevivemos. Depois do terceiro passo, vem o quarto passo, que eu acho que é um dos mais importantes. Porque sem ele, talvez nada disso funcione. Que é o seguinte. Você tem que saber muito bem por que você faz o que você faz. E por que isso é muito importante? Porque isso vai ser a sua motivação. E assim, sempre que você tiver algum problema, que eu prefiro chamar de desafio. Sempre que você tiver algum desafio, a sua motivação vai ser maior do que esse desafio. E você vai atropelar esse desafio com facilidade. Então você saber por que você faz o que você faz é tão importante quanto qualquer uma dessas coisas que eu falei aqui. Agora é o seguinte. Presta atenção. O que eu vou te falar agora envolve algum dinheiro. Então se você não quer investir nada, já pode sair desse vídeo. Pode pegar o que eu falei aqui. Deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Pega o que eu falei e vai aplicar por conta própria, certo? Beleza? Estamos entendidos. Mas é o seguinte. Se você quiser dar um passo além, eu tenho um convite para te fazer. Daqui a alguns dias eu vou abrir mais uma turma para o meu treinamento de YouTube. Então se você tem interesse em construir um império de conteúdo, em conseguir tráfego começando do zero, em crescer um canal no YouTube e ganhar dinheiro com isso. Se você tem interesse, eu vou deixar aqui na descrição o link da lista de espera para o meu curso. E assim que eu abrir as inscrições, você vai poder disputar uma vaga. E por que eu falo vai poder disputar uma vaga? Porque as vagas são limitadas de verdade para que eu consiga dar um suporte melhor para os meus alunos. Na última turma, as vagas se esgotaram em menos de 24 horas. Então fique ligado, se inscreva aqui na lista de espera. Que assim que eu abrir a próxima turma, você vai ser um dos primeiros a saber se você estiver inscrito na lista de espera. Deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. E agora eu vou continuar aqui, a caminhada que está tudo congelado. Eu estava falando, gravando, falando, sem prestar muita atenção. Eu poderia ter caído gravando esse vídeo. É isso aí. Eu vejo você no próximo vídeo e tchau! Tchau!